Show do Wernie! Show do Wernie! Show do Wernie! É sensacional! Show do Wernie! Show do Wernie! Show do Wernie! Chai do Wernie! Show do Wernie! Chega do Wernie! Que fofa! Tá com sono! Daqui a pouquinho eu vou pra faculdade! O cachorrí shootu é uma gracinha! Fica perto a minha cama! Mas eu deixo, porque é um deus! Não é, Pete? Super comportado ele. Também tem os outros dois que eu apresentei no comecinho, que são a Julie. Diga oi, Julie. Julie diz oi. E o Frederico, que tá bem ali. Né, Frederico? E essa daqui é a minha bebê, gente. É a Julie. Né, né, né. Uma grazinha essa cachorrinha. Ela deita de costas pra baixo. É uma coisinha fofa. Ela faz as nossas vontades aqui. Ela não gosta muito de deitar assim, mas ela deita. Porque a gente gosta muito de fazer ela deitar assim. Costume. Não é, Julie. E a razão desse vídeo é simplesmente dizer pra vocês que eu não maltrato meu cachorro, tá. Aquele tapinha no motivo pra se inscrever foi brincadeira. Então, par de me xingar. Que saco, né, Julie. Tchau, tchau.